Meus amigos de Salvador, hoje eu recebi a notícia com extrema alegria, uma cidade do Porto de Salvador, cidade que fez a primeira faculdade de medicina do Brasil, uma cidade que tem tradição e informação de bons profissionais, inaugura a residência médica de saúde da família, apostando no que é correto, colocando médicos com qualidade, tenho certeza, Léo e Neto, que vocês colherão os frutos, não só naqueles que pensam nas próximas eleições, mas nas próximas gerações de soropolitanos. Parabéns, Salvador, o caminho é esse, estudo, pesquisa e investimento em capacitação para atenção primária. Parabéns pelo serviço de residência médica na cidade de Salvador.